Fala, galera! Eu sou Pedro Rodrigues. Sejam muito bem-vindos a mais um Manual do Brasil da Opapo. Nessa última semana, o governo Lula anunciou alguns nomes que irão compor os ministérios e outras posições para os próximos quatro anos. Dois nomes chamaram mais atenção, mexeram com o humor dos mercados e, de certa forma, são indicativos de como serão as políticas públicas desenvolvidas na gestão petista. O primeiro deles foi do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, para o Ministério da Fazenda. E o segundo foi Aloysio Mercadante, para a presidência do BNDES. Ambos são ligados ao PT e muito ligados ao presidente Lula. As indicações mostram uma tendência muito mais à esquerda do governo do que ao centro, gera dúvida sobre a participação de Geraldo Alckmin nas indicações de nomes e preocupa o mercado pelo passado dos indicados. Tanto Haddad quanto o Mercadante terão o desafio de mostrar trabalho, coerência e responsabilidade nas suas ações para quebrar essa primeira impressão. Mas quais são os desafios desses nomes nessas pastas específicas? Quais serão os problemas a serem enfrentados por eles? Quais são as preocupações do mercado? Antes da gente falar desse assunto, se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não deixa de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Não esquece de apertar o sininho para você ser notificado de novos vídeos e lógico de deixar o seu like e o seu comentário. Isso é muito importante para a gente fazer o nosso canal crescer cada vez mais. O governo Lula nem começou e já são muitas as polêmicas e dúvidas. Começou com a chamada PEC da transição ou do precipício, como você achar melhor. Uma brecha para se aumentar o orçamento em 200 milhões de reais pelos próximos quatro anos. Mas qual é o problema? Sem dúvida é justo o governo eleito querer implementar suas ideias, projetos e planos. Acontece que esse aumento dos gastos deve vir acompanhado de corte de despesas ou aumento da receita. E essa resposta ainda não foi dada. O pepino está no colo de Fernando Haddad. O ministro, em suas entrevistas, nada ou pouco falou em como resolver esse embrólio. Essa bomba fiscal que está sendo criada faz com que aumente os juros. Aumentar os juros significa redução da atividade econômica. Redução da atividade econômica significa baixo crescimento. E baixo crescimento gera aumento da pobreza, que é tão combatida e tão falada pelo PT. Esse ciclo vicioso que o Brasil está entrando pode custar muito caro para todos os brasileiros nos próximos quatro anos. Haddad precisa responder essas perguntas, endereçar os problemas e sair desse buraco. Porém, mesmo tendo sido um prefeito fiscalmente responsável, o novo ministro parece estar indo para o caminho errado, jogando tudo isso para debaixo do tapete e esperando trazer o crescimento econômico via investimento público 100% e sem nenhuma responsabilidade fiscal. Uma fórmula que a gente já tentou e que não gera um final feliz. Na mesma linha está Aloysio Mercadante, sentado agora como presidente do BNDES. O indicado de Lula parece estar buscando as fórmulas do passado para resolver os problemas do presente. Colocar o banco de desenvolvimento como indutor de crescimento via crédito barato para empresas bilionárias cria aqueles chamados campeões nacionais. O resultado dessa política já foi visto antes e, mais uma vez, o final da história não foi feliz. Para fechar esse trem fantasma petista, vem as declarações do presidente Lula contra as privatizações. Mais uma vez, um compromisso sendo assinado com o passado. O Estado brasileiro deve focar em resolver os problemas sociais, as desigualdades, melhorar a educação, a saúde. Por que razão a gente precisa de uma estatal para entregar cartas? Por que a gente precisa de uma estatal para um trem bala ligando o Rio a São Paulo se nem o trem a gente tem? Por que uma estatal dona de aeroportos? O fato é que essa equação petista não está fechando e a conta está ficando cada vez mais cara. Vamos ver quais serão e quais vão ser os caminhos e as saídas apresentadas pelos indicados. Mas, ao que tudo indica, não vai ser nada bom. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.